Olá meninas e meninos! Olá meninos e meninos da menina Pau! Hoje eu vim trazer uma dica, vai ser uma dica gente, para lanche da tarde, lanche da manhã, para a criançada, essa receitinha, essa dica eu vi lá no canal da Nanda, que ela, Nanda, que ela fez, eu achei muito legal, eu já fiz dessa maneira, só que frito, né? Ela fez dessa maneira, assado, e ficou muito legal, eu falei assim, ah gente, eu preciso levar para o canal, porque é uma sugestão assim, né, para o lanche da tarde da criançada, eu vou dar uma ideia, uma não, duas ideias, para vocês, de acompanhamento, é opcional, tá? Porque vocês podem comer dessa maneira, com um cafezinho, um suco, que fica perfeito, é apenas um ingrediente, gente, vocês vão utilizar para fazer isso, e fica magnífico! Falei, eu já fiz o mais frito, né? Que é maravilhoso, agora vamos fazer na versão assim, assada, então, bora lá, vocês fazerem ainda, agorinha, daqui a pouco, para o pessoal aí, que vai chegar, bora! Gente, olha só o que a gente vai utilizar, apenas um ingrediente, massa de pastel, essa minha ficou amassadinha, gente, que eu tinha deixado assim na geladeira, sabe? Ela ficou assim, desse jeito, mas não tem problema, que ela vai enrolar, e aí, é assim, ó, que vai tirar a massa, tira esse plástico, gente, tem um plástico aqui de proteção, ó, para vocês não me enrolarem esse plástico junto, tá? Aí, lá, o que ela faz? Ela dobra assim, ó, e vem, vamos lá, enrolando assim, ó, para ficar torcidinho, vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, tá? O importante é vir aqui, depois a gente vem meio que torcendo, para ele ficar diferente assim, ó, torcidinho, é melhor assim, ó, ó, pode ficar de um jeitinho assim, torcidinho, nozinho. Aí, eu vou fazer na airfryer, mas quem quiser pode fazer no forno, e a minha airfryer tem essas gradinhas, eu coloquei um papel manteiga e untei, lá, ela usou uma assadeira dela, né? Então, aqui, eu vou usar o próprio da airfryer, mas eu coloquei o papel manteiga e untei. Eu tenho medo que grude na grade, eu não sei. Por precaução mesmo, gente. Ó, ficou o plástico ali na outra parte, ó, tira. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou enrolar, depois eu vou meio que torcer esse meu, ó, ó, vim torcendo. Pra ele ficar no formatinho torcidinho, ó. Tem receitinha mais fácil aí pra criançada, gente? Eu não tenho, ó. Aí, eu vou fazer isso com toda a massa. Toda não, né? Eu vou fazer uma quantidade aqui, eu não sei se eu vou usar toda, porque vem bastante. Aí, daqui a pouquinho, eu volto. Gente, ó, ainda sobrou, ainda sobrou bem pouquinho a massa, dois, acho que sobrou umas cinco massas aqui. É, eu fui torcendo, né, ó, e dando uns apertãozinhos pra não abrir, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos levar pra assar. Vocês podem levar no forno, 180 graus, até vocês verem que começou a dourar, deixar do jeito que vocês gostam, tá? Eu vou colocar na airfryer também, a 180 graus, e vou controlando. Se começar a dourar demais, eu diminuo um pouco, aí vocês vão controlando. Até dourar, que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. Já coloquei ali. Eu vou deixar 20 minutos, eu não fechei pra vocês verem, o meu é de gradinha, 180 graus. Se eu ver que tá dourando demais, aí eu vou vir aqui na minha airfryer e vou diminuir um pouco o tempo, tá? Aí vem aqui do lado, ó, só diminuir ou aumentar, tá legal? Ó, vai ficar lá agora. Aí eu vou mostrando pra vocês, acho que eu apaguei a luz. Vamos lá. Gente, olha só, tinha sobrado só quatro massas que eu coloquei nessa parte que vem, na airfryer, que é o fundo, tá? Como ela é antiaderente, eu coloquei sem um papel manteiga, tá vendo? Eu não tenho só quatro, falei, eu já vou pôr, né? Eu vou ficar esses quatro negocinhos rodando na geladeira aí, ó. Vamos deixar aí agora, já tá dando uma enrugadinha lá. Gente, olha só, eu acabei diminuindo a temperatura. Por quê? 180 graus, já tava dourando e não tinha nem dado uma estufadinha, tá vendo? Que ela tem que dar uma estufadinha. Aí eu apertei bastante, né? Então, talvez por isso que não abriu tanto. Ó, aquela ali já deu uma aberturinha. Então, eu tive que diminuir um pouco, porque tava dourando muito rápido. Por isso que eu falo, mas vocês vão ter que controlar aí na casa de vocês. Aqui eu baixei, ó, pra 150. Então, aí vocês vão controlando. Se o 180 foi muito forte, vocês vêm diminuindo, né? Vêm dar uma sacudida, ó. Aqueles que tava lá embaixo, eu já coloquei junto aqui. Aí, ó, tá vendo? E vamos lá. Gente, olha aqui como é que ficou. Ó, tá bem quentinho, ó como que fica. Bem croque, ó. Isso aqui é maravilhoso, gente. Eu falei, pode ser assim, assado ou frito, né? É frito, eu já tenho o costume de fazer agora assado. Eu não tinha feito, não. E fica muito legal, ó. Aí, gente, sugestão pra vocês comerem assim. Quem quiser também polvilhar um açúcar e canela também fica muito bom. Quem quiser fazer um patezinho e comer, fica muito bom. Que nem eu tenho aqui, ó, sugestão. Meu patezinho de atum. Eu não vou contar a piada do atum, gente, eu prometo. Ou geleia. Porque, gente, é uma massa neutra, né? Que nem a gente quando faz pastel, a gente come doce ou salgado. Aí, é uma sugestão. Comer assim com um cafezinho já é top, magnifique. Ou comer com um patezinho. Ou comer com uma geleia, uma Nutella. Sabe, aquilo que vocês gostam pra servir pra criançada. Servir com um suquinho, um cafezinho. Olha que gostoso, gente. Fala se não é maravilhoso. Gente, antes do Ian vir aqui atacar. Porque aqui agora é rápido. Deixa eu pegar aquele um que tá meio abertinho. É, vai em cima. Ó. Olha isso. Fica croque, como se nós tivéssemos feitos no... Parece até que é folhado, né? É, parece que é folhado. Olha dentro, fica cozidinho, se vocês tiverem dúvida, ó. E fica croque, ó. Como se ele tivesse frito, mas foi assado. E tá quente ainda, tá? Peraí que eu não vou resistir. É, né? Foi fora de mim. Hum. Muito bom. A cara de... Quente ainda. Tá quente, não. O Ian vai no patezinho. Aí vocês vão fazendo assim, ó, gente. Olha que chato, Ania. Olha. Se quiser, né? Porque... Olha lá a crocância. Uma maionese temperada também, aquela maionese verde. Também. Até com aquela preta. Requeijão. Então, requeijão ali também, esqueci. Dá pra servir com requeijão também. Vai ficar muito bom com a preta também, viu? E aí, Ian Cristiano? Na cara de pau? Bom, não é? Uhum. Façam, gente. Pra você, pra criançada, pra família. Final de semana, de lanchinho. Reunir os amigos. Coloca ali. Coloca várias opções pra molhar esse palitinho. Hum, 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 hum. Né? Muito bom. Olha lá. É espetacular, gente. A cara doia, nem arde. É isso, gente. Se vocês gostaram, deixa muito joinha. Se inscreve no canal, compartilha. Vídeo com os amigos. Segue a gente no Instagram. Uhum. Arroba Debi a Receita. Se fizer, me marca lá que eu reposto, tá bom? Beijo pra todos vocês. Ah, gente. Compartilha o vídeo pra ajudar o nosso canal a crescer. Que mais pessoas conheçam. Nós dois aqui. Nossa família Debia. É isso. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.